A minha fiel, não sabe de nada Enquanto eu tô nos graus, ela tá no sofá de casa Assistindo novela, até ser só da tarde Enquanto ela tá lá, tô encostando em todos os bailes Enquanto ela tá lá, tô encostando em todos os bailes Se eles brotarem, vou falar é bem assim E se eles brotarem, vou falar é bem assim Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha então Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha então Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha A minha fiel, não sabe de nada Enquanto eu tô nos graus, ela tá no sofá de casa Assistindo novela, até ser só da tarde Enquanto ela tá lá, tô encostando em todos os bailes Enquanto ela tá lá, tô encostando em todos os bailes Se eles brotarem, vou falar é bem assim E se eles brotarem, vou falar é bem assim Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha então Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha então Brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha Dunça, brota coxinha, brota coxinha, tu sai pro trabalho, tô em casa com a tua filha Então brota a coisinha